Mais uma vez agora vou produzindo mais rimas Relatando o que passa na mira da minha retina Entre a ira, dor e amor Vive o santo salvador que não é daqui, não é dali Sempre foi, sempre será Todo grupo que aqui vive sempre soube o seu lugar Mesmo na hora de falar, sabendo a hora de calar Na constante linha em frente, paciência é escutar Sussurrante voz que ecoa nessas ruas Estou fechando versos lentos, lindas melodias puras Estasiante é voz sob a luz dessa lua Caminhando, vou pra frente, minha rima continua Não posso parar, tenho que me dedicar A lição foi anotada, também quero um bom lugar Humildemente, sabotagem sigo construindo Eu quebro a cabeça, entendendo o que rimo Mostro tudo que acredito, quem fechou chega com medo Acordo, fico pronto, me preparo pro confronto Meu trabalho é Atrás do meu adianto, nesta vida vou jogando Me guia com maestria na levada da batida Pois sou muito mais que isso e tudo posso no que rimo Entre versos e frases, já superei muitas fases Até andei a outras bases, já até rimei a outras bandas Desde quando era criança, época de escola Minha vontade nunca foi aquela de jogar bola Abstraía e abria minha mente pro mundo Neste mundo surdo sou mudo, algum empresto o escudo Pra defesa necessária que surge a toda hora Miflado de lado, dizendo então faça a bola Grava a grande viagem Sigo nessa nave imaginária, flutuando Enquanto vou rimando, sempre aproveitando A arte que pratico o sample é só se for de disco ou de vinil O mestre diz e quem ouviu O novo rap que pariu surgiu na cidade Nasceu da minha caneta, ainda mais por a viagem Inspirada na passagem, que agora estou vivendo Toda hora de novo Acordo, fico pronto, me preparo pro confronto Meu trabalho é Atrás do meu adianto, nesta vida vou jogando Toda hora de novo Me guia com maestria na levada da batida Toda hora de novo Pois sou muito mais que isso e tudo posso no que rimo Meu trabalho é Tá na hora de rimar Acordo, fico pronto e me preparo pro confronto Meu trabalho é rimar Atrás do meu adianto, nesta vida vou jogando Toda hora a rimar Tchau 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 Tchau